O item 75, o Papa Martinho I, foi Papa de 649 a 655, nesse período de guerras muçulmanas é que o catolicismo está enfraquecendo por um lado, na região que está perdendo para os muçulmanos, mas está crescendo no mundo bárbaro. O comentário diz, foi durante o seu governo, no ano 649, que foi celebrado pela primeira vez a festa de Maria Imaculada, ou seja, que diz que Maria continuou virgem, que é a doutrina pagã de Semiramis e Diana dos Efésios, não existe dúvida disso. A Bíblia em nenhum momento defende a virgindade perpétua de Maria. Ela defende que quando Jesus nasceu ela era virgem, ponto. O paganismo defendia que Semiramis era a mãe, a deusa mãe virgem. E o que Maria é agora? A deusa mãe virgem. A mãe de Deus é virgem e permanece imaculada assim. Em 649, Martinho convocou o concílio de Latrão e condenou os documentos do imperador Heráclio por heresia. O império era governado por Constante II, que decidiu aprisionar o Papa. Quando Martinho I foi eleito Papa em Roma, que hoje é canonizado e celebrado tanto na Igreja Católica Romana quanto na Igreja Ortodoxa, Constantinopla ainda era o centro do mundo cristão, ou melhor dizendo, do mundo católico. Martinho se consagrou sem esperar pela ratificação imperial da eleição, ou seja, para ele o imperador não tinha que ratificar o cargo dele, né? E um de seus primeiros atos oficiais foi convocar o concílio de Latrão em 649 para lidar com os monotelistas da escola de Eutiques, que era a igreja, que a igreja romana considerava herética, declarando os aderentes do credo como anátemas. O imperador de Constantinopla estava entre eles. Nada demais. Nossa, que surpresa! Um Papa chamou alguém de herege. Estou chocado. Se não fosse o fato desta escola teológica específica, o monotelismo, ser a qual não só aderia como patrocinava o imperador bizantino da época, Constante II, em termos atuais, seria um ministro tentar criar um separatismo estadual antirrepublicano. O Papa Martinho foi muito enérgico ao publicar os decretos do concílio de Latrão em uma encíclica. E Constante, o imperador, respondeu ordenando a seu exarca na Itália que prendesse o Papa, caso ele persistisse e o enviasse como prisioneiro a Constantinopla. E não somente como também acusou o Martinho I de ter enviado, como tantos outros patriarcas cristãos da época, cartas de apelo aos califas, rachiduns, em busca de proteção religiosa anti-bizantina. Olha só, irmãos. O Papa agora está pedindo ajuda aos muçulmanos contra o imperador do reino de Deus, o imperador de Constantinopla. Algo que, para o católico moderno, pode parecer loucura, mas que na época era bastante plausível, tanto que o bispo de Roma acabou sendo preso e morrendo no exílio, não só por pregar contra o monotelismo, como também por supostamente convidar a entrada islâmica na Itália. Obviamente não é conhecida, até dado momento, nenhuma carta expressa em árabe ou latim que Martinho tenha enviado. Há Utamã Ibn Afã, além da acusação do imperador Constante. Porém, o édito imperial pedindo a prisão de um papa católico da época é uma prova de que não seria nenhum absurdo histórico se realmente houvesse, nos levando a reanalisar e raciocinar sobre o que há de real na história das relações islamo-cristãs para além da narrativa de choque de civilizações. Bom, aqui o historiador desse site História Islâmica está retratando desse papa, que sofreu essa acusação e foi preso. E a relação dos papas era política mesmo. E agora, como o islamismo está crescendo, e o islamismo vai começar a invadir a Itália, vai invadir a Itália, eles vão acabar perdendo, por um determinado momento, para os bárbaros. Os bárbaros é que vão conter os islâmicos, tanto na região da França, quanto na região da Itália. Quem vai salvar Roma vai ser os bárbaros, porque Constantinopla não vai ter mais força para lutar. Os bárbaros, com a sua violência, que eu sempre digo para vocês, são os vikings. Veja a história dos vikings, do jeito que eles eram violentos, esse é o exército católico desse período. Eram os vikings que eram os exércitos católicos. O comentário prossegue. Os imperadores, desde Constantino, odiavam esses debates teológicos. Constantino havia ameaçado com exílio, se as discordâncias permanecesses. O imperador Heráclio e depois Constante II faziam pior. Ele tomava partido nas doutrinas, e assim a igreja católica estava uma verdadeira Babilônia. Bom, eu coloco aí também o autor daquela obra, Guerra e Santas, que ele diz, Eles detiveram Martinho I, Papa Corrente, juntamente com Máximo, um dos grandes eruditos e místicos cristãos da época. Os dois homens foram conduzidos ao exílio, e sofreram as violências horríveis que os romanos infligiam aos que falavam ou escreviam contra o imperador. Ou seja, aqueles que eram hereges, eles torturavam. Agora, o imperador mandou torturar o Papa como herege. Os torturadores cortaram a mão direita e arrancaram a língua de Máximo. Martinho morreu dois anos depois no exílio, na Crimeia, e Máximo, alguns anos mais tarde, na Geórgia. Imaginem o que esse homem sofreu ao cortar a mão direita e a língua dele. E aqui, rapaz, você está tratando de católico romano e católico romano. É um desentendimento entre eles. Tinha a briga de católico romano com arianos. Arianos, nesse período, estão quase que desaparecendo. Mas aqui é uma briga de católico romano com católico romano para decidir uma questão sobre como era a vontade de Jesus, se era só divina ou se tinha vontade humana também. Algo inacreditável. Mas era assim que eles estavam se tratando. Tem Natura? E aí